Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda e você está no canal Duda Planta de Envire. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês os meus cactos orelhas de Mickey, que são os queridinhos, né? Quem é que não tem ele na sua coleção, né? Ou começa com ele ou logo já tem, porque ele é muito fofinho. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês a tonalidade dele amarelo e esse amarelo tem um detalhe incrível, que é esse coração, olha a forma que ele criou e é natural dele, né? Isso deixa ele único. Temos o branco também, o vermelho, olha como está bonitinho as orelhinhas dele, né? Muito fofinho, né? Ele tem o nome científico de Opuntia Microdes, mas é conhecido também como orelhinha de Mickey. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um like se você gosta do nosso trabalho. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com ele é os espinhos, pois dá uma costadeira, começa a coçar, aonde chegou perto ele coça, porque ele solta os espinhos para se defender. Então, uma ótima dica para limpar o espinho dele, ó, só em eu chegar perto, ele já vai soltar espinhos ali, ó, e é muita coceira que dá. Dá para enxergar ali, será? Ó, e uma ótima dica para limpar os espinhos que ficam dele é a gente passar a fita larga. Ó, eu vou usar uma fita larga e passar, colar em cima da onde foi, está coçando. Às vezes não dá nem para ver, é olho nu, né? Então, só com a fita já é uma ótima dica para tirar, ó, saiu tudo. Aqui ainda a fita não pegou, tem um pouquinho, vou tirar com a fita também. Ó, é só eu passar a fita em cima, colar bem, puxa e saiu todos os espinhos. Então, é um cuidado que tem que ter muito grande é com o espinho dele, que dá muita coceira, né? Então, tem que manter longe das crianças, sempre numa prateleira mais alta. Esse cacto, ele adora um solzinho, então nada de botar ele dentro de casa, sempre um lugar bem arejado, que receba pelo menos umas duas horas de sol diário. Senão, o que vai acontecer? Ah, botou dentro de casa, ele vai virar sempre sentido a janela procurar sol. Ele vai ficar fino e grande, comprido, mas não é que ele está saudável, ele está crescendo para procurar o sol. Então, ele sempre precisa de um solzinho, lembrar de botar ele pelo menos umas duas horas de sol diárias. Eu sempre gosto do sol até às onze e meia, ou o sol depois das duas horas da tarde, porque não é aquele sol quente, muito forte, que chega a cozinhar o cacto, se ele não tiver adaptado. Se ele tiver adaptado, ele tolera o sol do dia inteiro. Então, sempre fazer adaptação e se querer botar ele no sol pleno, sem problema, sempre aumentando as horas de sol de dez em dez dias, vai aumentando para fazer a adaptação dele no sol e a pele dele ficar forte para poder receber o sol do dia inteiro. A rega desse cacto é muito fácil. Se você colocar ela na rua, no sol pleno, vai secar o substrato todo dia, se deu aquele solzinho, então, sem problemas com a água, né? Sempre para botar bastante água, ver se tem furos por baixo, o substrato está fofo, o substrato sempre tem que ser bem arenoso, né? Para poder passar a água e escorrer do outro lado e não ficar água parada. Então, sempre um substrato muito fofo, furos por baixo, para ele poder receber bastante água, ele tem que estar recebendo o sol para o sol secar o substrato e você poder molhar ele mais vezes, né? Se ele estiver recebendo só meio período de sol, é um lugar que não é tão arejado quanto o sol do dia inteiro, você pode regar ele apenas uma vez por semana. Agora, eu vou ensinar como é que a gente faz a propagação desse cacto, que é tão queridinho, né? É muito simples. Aqui eu já tenho três folhas que eu tirei outro dia e eu vou tirar três para vocês verem hoje. É só pegar ele e rosquear, ele já tem a divisória ali, não tem segredinho nenhum, é só rosquear ele. Ó, agora daqui eu vou deixar cicatrizar uns quatro dias, sem o sol direto, somente muita claridade, ó. Eu vou tirar uma folha de cada para vocês verem. Independente da coloração da folha, se for o amarelo ou o vermelho, vai ser a mesma fórmula, ó. Só rosquear ele, rosqueei e tirei. Eu vou deixar cicatrizar ele. Essas três folhas aqui já estão cicatrizadas, eu trouxe elas para mostrar para vocês. Aqui eu tenho meus três potinhos de substrato e nele eu já vou plantar essas três folhas que estão cicatrizadas, ó. Substrato bem fofo. Eu só planto ela no meio com a parte que eu já deixei cicatrizar para baixo. Como vocês viram, eu peguei ele com a mão, minha mão já é bem falejada dos cactos, né, eu não tenho o costume de estar usando ferramentas. Então, o que que eu acabei de plantar com ele, acabei de mexer neles, vou para a minha fita só para limpar os meus dedos, ó. Já não tem mais nada. Ó, eu só estrego o dedo aqui e já vai sair os meus espinhos. Essas mudas aqui, agora eu vou deixar ela duas semanas sem receber água, para cicatrizar bem mesmo. Depois eu começo a regar uma vez por semana e vou aumentando a rega para ela enraizar bem rápido. Eu deixo ela só no sol de meio período, ou sol até as 11 horas, ou sol do final da tarde, ali depois das 4 horas, para não ter perigo de queimar essas mudas, para elas nascerem saudáveis e lindas. Ó, então foi esse o vídeo sobre as minhas orelhinhas de Mickey, né, e dar um foco nesse coraçãozinho lindo. É muito foco, né? Ó, e se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um like. E aí